Tenho saudade da minha terra Um dia eu me apaixonei por um amor que eu não conseguia E chorando eu vim pra São Paulo, lá deixei meu sertão da Bahia E chorando eu vim pra São Paulo, lá deixei meu sertão da Bahia Hoje eu vivo sofrendo calado, eu não tenho mais alegria Ao lembrar que era feitimento, os carinho que ela me fazia Assim mesmo eu tenho saudade do sorriso de Rosa Maria E também eu não posso esquecê-la do meu sertão da Bahia E também eu não posso esquecê-la do meu sertão da Bahia Se a causa eu tivesse certeza que ainda ela me queria Do amor que eu sinto por ela, meu coração de novo se abria Eu ia ver o meu bem querido, que há muito tempo eu não via Só em sonho que eu vejo ela e também meu sertão da Bahia Só em sonho que eu vejo ela e também meu sertão da Bahia Eu ia ver o meu bem querido, que eu vejo ela e também meu sertão da Bahia